Um pouquinho mais de 30, beleza. Um pouquinho mais de 30, tá bom. Eu terminei com 3? Tá, mas assim, aí agora eu aprendi que aqui a coisa é... São serviços... Começou aqui no YouTube, então vamos lá. Nós estamos ao vivo já no canal do YouTube, do Departamento de Estatística. Aqui dentro da sala do Zoom ficam os alunos do programa, porque acho que fica mais direto para eles fazerem perguntas, etc. E como tem uma limitação de tamanho, a gente deixa isso público gravado lá, tá, Pedro? Seu seminário vai estar gravado, disponível para quem quiser ver em qualquer momento oportuno. Mas os alunos participam aqui, se eles querem fazer perguntas no final, querem tirar qualquer dúvida, eles já conversam com você diretamente. Então, bom, a gente está retomando o ciclo de seminários do Departamento de Estatística, em 2024, na nossa pós-graduação. O Pedro Ramos é o nosso primeiro convidado, tá, para dar o seminário. Semana passada a gente teve o seminário de abertura, etc., que apresenta o programa para os alunos, os novatos, principalmente. Mas agora a gente está retomando o ciclo de seminários mesmo, acadêmicos, científicos. E é um prazer ter o Pedro Ramos, que eu convidei para dar esse seminário especialmente. Ele hoje está na PUC do Chile. O Pedro tem... A gente tem uma irmandade que ele ficou um ano em Conérica também, trabalhando lá. Eu já tinha saído de lá quando ele foi, mas, de alguma forma, a gente passou ali pela mesma instituição que me formou. Você trabalhou, foi com o DIPAC também, né? Sim, trabalhei com o DIPAC. Então, que é meu orientado, então temos algum parentesco aí, acadêmico. E, para quem estava aqui na conversa já, né, o Pedro sempre foi um pesquisador muito proativo. Ele tem a formação estatística, ele fez o mestrado, doutorado, eu acho que o mestrado também na UFSCar, no programa lá, conjunto, né, que eles têm com a USP. Então, é um programa só. E ele sempre foi muito proativo. Fica claro, né, que eu estava perguntando para ele há pouco, ele terminou o doutorado dele com mais de 30 publicações e, certamente, isso é um outlier em qualquer lugar do mundo. Eu estava contando para ele que eu terminei o meu com três. Então, terminar com mais de 30 é um absurdo. Ele continua assim, tá, gente? Continua no CMI, que é o núcleo de São Carlos, que interage muito com a parte de empresas, com problemas práticos, etc. Ele colabora ainda em pesquisa com diversos pesquisadores aqui do Brasil, vários do exterior também, dos Estados Unidos, etc. E ele atualmente está na PUC do Chile. Então, é um prazer que você aceitou o nosso convite. Tá, Pedro? Eu fico muito feliz de ver brasileiros bem-sucedidos no Brasil e fora do Brasil. Espero que sua carreira aí só decole. E, para mim, é um prazer enorme ter o seu aceite. A palavra é sua. A gente vai apresentar aí em torno de uns 50 minutos, depois a gente abre as perguntas, tá bom? Tá ótimo, Marco. Muito obrigado pela excelente introdução. Ficou muito grato. Nossa, para mim foi um prazer também muito bem estar o tempo que eu passei nos Estados Unidos. Só fico muito feliz aí dessa irmandade da Yukon. Trabalhar com o Dipak foi uma possibilidade muito grande e que, bom, fez bons trabalhos. E, ótimo, vou estar apresentando um pouquinho de um trabalho que eu venho desenvolvendo há um tempo. Vou contar um pouco para vocês a história de como começou esse trabalho. E a história, eu resolvi escolher esse trabalho exatamente porque a história começou aí na UFMG. Vou contar um pouquinho, vamos ver como é que começou a ideia do trabalho. Mas a ideia, basicamente, é um método que a gente tentou introduzir, que se chama Generalized Close and Forms Maximum Likely desse método. e a ideia foi que a gente tentou estudar um pouco as propriedades assintóticas desse método. Claro que ninguém faz um trabalho sozinho. É isso. Então, vou estar compartilhando aqui alguns dos outros co-autores do trabalho. Esse trabalho eu comecei a desenvolver por um bom tempo, quando eu estava trabalhando meu postdoc com o Francisco Rodrigues. Depois eu convidei o Eduardo para me ajudar em alguns pontos. E o Eduardo, na época, a gente estava trabalhando com a produção do Eduardo como pós-doc. E aí, a gente conseguiu avançar muito nesse trabalho e me deu bons frutos. E aí, vou estar falando um pouquinho mais ou menos a história de como começou a ideia desse trabalho. Então, basicamente, eu criei aqui um sumário que vai ser um contexto histórico de como que foi desenvolvido. A gente já tentou aplicar esse inicialmente. Começou um pouco ao contrário a ideia do trabalho, mas aí eu vou mostrar exatamente as aplicações e alguns modelos específicos. depois de como que a gente generalizou a teoria e como chegou em algumas possíveis aplicações. Então, basicamente, o trabalho começou de uma forma um pouco não usual. Eu estava dando uma olhada na internet. Quando eu estava no início do doutorado, eu já estava no segundo ano de doutorado, eu encontrei algum professor que havia trabalhado com esse serviço que se chamava Nakagami, que já tem uma função necessidade bem simples, dois parâmetros, não tem uma complexidade grande, não está ligado com co-variáveis, não depende do tempo e tal. O objetivo desse trabalho era um objetivo muito simples e bem... mas bem novo. A ideia era tentar melhorar os estimadores dos dois parâmetros dessa distribuição. Tinha encontrado o pessoal tentando trabalhar isso do ponto de vista com estimador de massa-vera-seminhança, com os estimadores aproximados, mas eu não tinha visto nada feito do ponto de vista beisiano. Durante o meu mestrado, que eu estava no Capaz de Influência beisiano, principalmente tentar obter algumas priores objetivas, fazer a inferência que se chama de Influência beisiana objetiva, para tentar melhorar o estimador. E a motivação veio bem dessa ideia. Tentei propor, vou pegar essa distribuição, que vai ser com o professor Mousada, na época, e aí derivamos algumas prioresões formativas, promovê-lo. E, bom, conseguiu fazer uma inferência bem bacana. O artigo ficou bem completo, um conjunto de dados bem interessante que foi aplicado, e a gente mandou para uma revista que se chama Itrapoi Transactions on Reliability. Só vê que o ano de publicação dela está em 2017, mas o artigo já estava pronto quase em final de 2015, um ano mais ou menos de submissão. E aí foi exatamente no período que eu fui para o EBEB. E aí, lá no EBEB, estava apresentando alguns trabalhos, também do ponto de vista bem esse ano. E eu vi alguma palestra em que um dos processos... Eu não lembro quem foi o palestrante, ele apresentou alguma coisa relacionada a uma dúvida em forma fechada, que ele estava tentando obter os estimadores de forma fechada, bem esse ano. Nossa, eu achei isso estranho, e isso interessante. Eu poderia tentar obter isso por essa distribuição. E aí veio um outro problema. Quando o artigo já estava já finalizado, estava para ser aceito, a gente resolveu fazer uma pequena apresentação de literatura, eu me dei conta de um plano muito simples. Para essa distribuição, o pessoal tinha mais interesse em obter estimadores em forma fechada. Ou seja, a gente sabe quando a gente faz uma experiência beisiana, dependendo do problema que a gente está trabalhando, a gente tem os MCMC, verificar a convergência. Embora que seja rápido, como funciona o MCMC, não tomava nenhum segundo. Era menos de um segundo para poder gerar todas as cadeias, verificar a convergência e tudo. dado a simplicidade do modelo, não era de interesse deles, porque eles usavam essa distribuição do ponto de vista de processamento de sinais. Nesse artigo, a gente tenta trazer ela mais do ponto de vista de aplicação e confiabilidade. Então, não tinha muito problema. Mas, deixa eu ver aqui no chat aqui. Não tinha muita... Assim, basicamente, não estava com a solução do problema que para eles era o interesse, que era tentar obter um estimador em forma fechada. E, na hora, eu encontrei alguns artigos, via que eles pegavam o estimador de massa verossimilhança. Vou mostrar até uma expressão aqui para vocês terem mais ou menos a ideia. O foco começou com essa distribuição. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Aí, o que o pessoal fazia? Tinha um estimador de massa verossimilhança que era muito simples. Lambda tem forma fechada. a gente encontra o valor do beta aqui resolvendo. Você tem uma função monoclonal crescente, tem uma solução única. É muito fácil de mostrar isso e eles pegam no artigo, inclusive. E, bom, eles tentavam fazer uma aproximação para essa função trigama, de gama, para a função de gama, e depois isolavam o beta e tinham um estimador em forma fechada para esse caso. E, bom, como o estimador é em forma fechada, é aproximado, eles sempre tentavam comparar com o estimador de massa verossimilhança normal e mostrava que não perdia muita eficiência, mas, ainda assim, não estava muito bom. Sempre era um pouquinho uma dor em forma fechada. E o interesse deles era muito simples. Eles tinham um interesse de trabalhar com essa instituição porque ela tinha uma utilização muito grande para o processamento de sinais. E eles precisavam de utilizar as tecnologias embarcadas, fazer o cálculo muito rápido no celular. E tudo, não tinha um programê para ficar encontrando a raiz desse estimador. Então, eles usavam as informações no sinal que encontraram estimando o parâmetro beta e tomava decisão e eles faziam algumas coisas relacionadas a esse parâmetro. Por isso que tinha que ser estimado em tempo real. Então, eles abriam mão de ter um pouco de precisão no estimador para ter um estimador em forma fechada que não tivesse um impulso computacional. E aí, eu pensei que não resolve então o plano porque eu propus um método baseano quase não tem vício. O estimador é praticamente não viciado para amostras pequenas, intervalo de credibilidade bem preciso, mas tem um custo computacional bem alto. E como é que eu posso tentar obter um estimador de forma fechada para isso? E do que eles publicavam revistas de processamento de sinais boas tipo IEEE Communication Layers, IEEE Wireless Communication, algumas revistas da parte de processamento de sinais e tentei resgatar um pouco o problema. E aí, eu me dei conta que eu lembrei que no mercado tinha pegado uma distribuição chamada distribuição Gama Generalizada que basicamente é uma generalização da distribuição Gama, da distribuição Nakagami, entre outras. Estava reparametizado de uma forma distinta a distribuição mas eu já mostrei que trouxe a distribuição reparametrizada. Basicamente, o que funcionava eles adicionavam o valor alfa a mais aqui. Quando o alfa é igual a 2, a gente vai para a distribuição Nakagami. Quando o alfa é igual a 1, volta para a distribuição Gama. Alfa é igual a 3, Wilson-Hilford tem um monte de distribuição que é caso particular deste modelo. E bom, o que eu pensei? O que eu posso fazer com essa distribuição? E eu lembrei que chegava uma situação muito curiosa. Quando a gente calcula o estimador de massa vencimência da distribuição Nakagami, a gente consegue um lambda em forma fechada e quando a gente calcula a derivada do beta aqui, aparece essa função. Mas o curioso foi que quando a gente adicionou um parâmetro alfa, em vez de ter alguma solução em forma fechada para o alfa, eu ganhava uma solução em forma fechada para o beta. e aí eu pensei, nossa, tem um estimador em forma fechada para o beta, um estimador em forma fechada para o lambda, mas novamente, não resolvia muito o problema. Deveria resolver o problema, mas na hora o alfa continua tendo um parâmetro para ser estimado, tem que resolver ser para cima do linear. E aí, lá no IBEV mesmo, já tinha obtido essas expressões e aí, quando veio essa sacada, eu coloquei até aqui no slide, no IBEV que estava ocorrendo aí no FMG em 2016. E nessa, meu supervisor estava participando também na conversa durante o evento e falei para o professor, eu tenho essa equação e tenho essa equação aqui. A hora que eu adicionei um alfa mais, eu ganhei esse estimador. Bom, isso aqui só ia me interessar se eu tivesse que resolver três equações, estimar três parâmetros. Então, o que eu posso fazer? Vou jogar essa equação aqui fora, não me interessa resolver essa equação, e eu quero a situação do beta quando o alfa é igual a dois. Então, vou tentar botar o alfa igual a dois aqui e vamos ver como que funciona se dá um resultado bom, né? E, bom, troquei o alfa igual a dois nessa parte aqui de cima, nessa parte aqui de baixo eu já vi que voltava para o estimador de massa-verossimilhança nesse caso. Mas aqui, claramente, não é o estimador de massa-verossimilhança. E, bom, esse era o estimador para um e esse era o estimador para o beta. E aí, bom, conseguiu o estimador em forma fechada. Vou mostrar aqui uma figura antes de voltar para lá. E a gente pode ver, aqui tem um gráfico com estudo de simulação, eu gerei valores de, do almoço de tamanho 10 até 140 e estou acompanhando diferentes métodos. Métodos de momento que tinha o estimador em forma fechada e o estimador de massa-verossimilhança, já vi, eu tenho que usar o áudio aí. Ah, isso. Bom, aí eu tinha o estimador em forma fechada para o estimador de momento, mas para o estimador de massa-verossimilhança, não. Esse estimador que inicialmente havia chamado esse de GMI aqui nessa figura, eu percebi que ele ficava exatamente igual ao estimador de massa-verossimilhança. Pode ver que essas duas linhas aqui, a preta tracejada e essa cinza, eles são o estimador de massa-verossimilhança e o estimador que havia apresentado aqui. Aqui. Eu pensei, bom, conseguiu o estimador de forma fechada que tem um bom comportamento aí e que é melhor que as aproximações que eles estão fazendo. E aí, na época, eu pensei, nossa, eu tenho que fazer, vamos escrever um artigo com esses estimadores e tudo mais para ver se a gente consegue fazer alguma publicação, porque o estimador tem uma expressão bem bacana. Bom, inicialmente não estou falando nada de como funciona a propriedade sintótica desses estimadores, mas a dúvida que veio é o valor que está maximizando a função de verossimilhança ali dos três parâmetros não é exatamente o valor quando o alfa é igual a dois. Então, eu não estava seguro se esse estimador de fato era um estimador de massa de verossimilhança, se eu podia simplesmente utilizar a inversa da matriz de informação de Fischer, como que eu ia conseguir os intervalos de confiança por esse estimador? A gente depois escreveu o artigo, o revisor da revista falou que o artigo estava muito interessante, gostou do desenvolvimento, mas uma coisa que a gente não tinha tentado fazer era tentar obter a distribuição assintótica do estimador. Muitos artigos que eles publicavam lá não apresentavam a distribuição, a gente não tentou inicialmente. E além disso, ele falou, nossa, o estimador é muito parecido, vocês podem tentar dar uma melhorada nele. E aí, bom, como eu estava trabalhando com o estimador do ponto de vista bayesiana, o que eu tentei fazer? Eu me lembrei que quando a gente estava trabalhando com a prioridade de Jeffress da distribuição gama, por exemplo, se o modelo pertence à família exponencial, a prioridade de Jeffress de alguma forma faz uma coerção de vício. Então, eu falei, nossa, será que eu consigo obter um estimador em forma fechada que faz a coerção de vício desse estimador? E, bom, não sei. Aí, tentei desenvolver a prioridade de Jeffress, tentei calcular ela e colocar aí, mas também dependia de umas funções trigama. E aí, não consigo obter estimador em forma fechada. Então, eu pensei, eu vou tentar pegar uma aproximação dessa prioridade de alguma forma, vou propor uma prioridade que tem uma forma um pouquinho mais diferente. Bom, eu estava falando da distribuição gama, mas para a distribuição que a gama vale a mesma coisa, porque elas participam, elas estão dentro da família exponencial. E aí, bom, tentei propor uma prioridade que dependia de muito do parâmetro, construir uma distribuição a posteriori para a distribuição gama generalizada. O meu interesse era somente no valor aqui do beta e desse parâmetro alto aqui, não tinha nenhuma prioridade para o lambda, e a gente escolheu essa prioridade, depois vou mostrar para vocês qual foi o interesse inicial disso, depois também não vai importar muito mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia de como que começou isso. E, bom, com essa prioridade a gente conseguiu obter um estimador, eu calculei o estimador de máxima posteriori, do ponto de vista Bayesian, e a gente derivou esse estimador aqui, certo? Esse valorzinho n-3 aqui foi essa correção via 3, que a gente ganhava quando a gente colocava uma prioridade para o alfa, e aí a gente tinha um estimador de forma fechada para o beta, e basicamente a matriz de variança e distribuição assintótica do estimador também varia, a gente conseguiu derivar a distribuição assintótica dos dois estimadores, e aí depois eu vou entrar mais nessa discussão de como funcionava isso. Mas aí, bom, conseguimos agregar tudo que os servidores haviam pedido e publicamos esse artigo na Equipo e Comunicação Leras, foi muito rápido, bem depois, quando acabou o evento, pouco tempo depois, duas, três semanas, já estava com o artigo quase no jeito, e um mês mais ou menos, e depois a gente fez submissão, essa revista aceita o artigo muito rápido. E aí, bom, mostrando um pouco qual que era o ganho, esses eram os estimadores anteriores, e quando a gente fez aquela pequena correção, a gente conseguiu um estimador quase não viciado. Aqui eu coloquei de 20, de 10 até 140, e o negócio funcionava bem melhor do que era anteriormente. Então, a gente publicou o artigo todo com essa correção e a distribuição assintótica e saiu nessa revista E, bom, eu pensei, se funciona para a distribuição gamma, ou para a distribuição nakagami, que veio inicialmente da ideia da distribuição nakagami, deveria funcionar também para a distribuição gamma. Então, a gente veio com a ideia, vamos tentar fazer a mesma coisa para a distribuição gamma e ver se funciona bem. E, bom, tentamos propor uma priori aqui, um valor dessa constante de normalização. na época foi pensado fazer uma validação cruzada para tentar melhorar esse valor com o C3 que fazia essa correção de vício. A gente fez uma validação cruzada com o C3, via que era independente e corrigia muito bem até para amostras pequenas, mas não tão bem para todas as amostras, mas funcionava razoavelmente bem. Então, a gente conseguiu meter um estimador aqui para uma amostra de tamanho pequeno que fazia correção de vício. E aí, derivamos esse estimador para o ponto de vista Benziano. Publicamos esse artigo nessa eficiente COVID-4 Máximo Posteriores Cimentos na JSCS. E, bom, aí uma inquietude que veio é quando a gente estava trabalhando com essa figura aqui, eu vi que o estimador de máxima de semelhança e o vício corrigido, não, de forma fechada, eles eram muito parecidos. E a dúvida era será que eu conseguia obter uma correção de vício para o estimador do ponto de vista que o Cox fazia anteriormente, que é possível você derivar uma correção de vício para o estimador de massa e se quando a gente faz essa correção se melhorava bastante. Então, essa foi depois uma outra motivação que a gente tinha que compensar no trabalho, conseguimos obter a expressão de correção de vício aqui, inclusive, tem uma forma bem particular e ela aparece também em vários trabalhos, que é o trabalho do Gauss, tem vários trabalhos que já aparecem nessa correção de vício, que é exatamente a questão de vício da estimação gama, estimador de massa de semelhança, mas a ideia foi tentar utilizar nosso estimador em forma fechada e utilizar essa correção de vício, usando a teoria do Gauss. Só que o problema é, bom, para quem queria trabalhar com estimadores mesmo em forma fechada e fazer cálculo em tempo real, não mudava muita coisa porque tinha que calcular umas funções de gama, trigama, quadrigama, aqui, e isso aumentava o custo computacional não muito mais para quem queria fazer isso do ponto de vista em tempo real, era um problema significativo, né? E a ideia foi de ter uma aproximação para essa expressão aqui. Então, a contribuição foi utilizar o estimador que a gente tinha em forma fechada anteriormente e tentar derivar uma correção de vício formal para essa expressão. E, bom, a gente consegue mostrar que essa expressão aqui, quando a gente calcula a diferença entre a outra, ela tem um erro basicamente na quinta casa decimal, então o artigo foi todo apresentado em mover essas aproximações e, bom, acabamos publicando essa correção em estimador de forma fechada na América de Estados Títicos. Vou ser bastante bem bacana porque, inclusive, tem no Wikipedia, quando vocês entram lá na distribuição gama, no Wikipedia em inglês, em uma das partes lá, alguém adicionou isso daqui e coloca a citação no nosso artigo e a gente consegue provar bastante coisa. Falando que o estimador é positivo para qualquer moça de tamanho maior que dois, que a correção de vício tem um erro muito pequeno e que ela funcionava razoavelmente bem comparado com todas as outras correções de vício, com a última que era mais eficiente, a última correção de vício que havia um proposto, que foi um artigo também que tinha saído na América de Estados Tichas, tinha acabado de sair, e a gente mostra o nosso, esse B2 aqui, se eu não me engano, é o nosso estimador aproximado, comparado com o estimador exato. A gente mostrava que não tinha diferença, lá colocamos várias figuras também, para mostrar que isso funciona para vários valores, quando você muda também o beta, quando você muda todos os parâmetros, isso não muda, e conseguimos fazer essa publicação. E aí veio a ideia do que? Eu comecei com a distribuição na K-Gama, passamos com a distribuição Gama, e aí um pode falar, pô, não é muito legal, você está dividindo, está dividindo isso em um monte de trabalho, então exatamente, vamos tentar estender isso para algumas distribuições que participassem como caso particular da distribuição Gama generalizada, porque a ideia é, quando eu conseguir a expressão da Gama generalizada, o caso particular, eu consegui obter esse estimador de forma fechada. E bom, depois a gente conseguiu estender isso para algumas aproximações também, para outros modelos, novamente para a distribuição na K-Gama, uma outra que se chamava Wilson Hilfert, e para a distribuição que a gente introduziu aqui nesse paper que se chamava Inversa na K-Gama. E, junto, assim, essa não era só a contribuição desse artigo, mas a gente colocava algumas expressões ou derivava também a parte da da correção de vícios nesses artigos. E bom, mas todas elas continuavam dependendo da distribuição Gama generalizada. E todas as vezes a gente demonstrar as propriedades assintóticas, era um trabalho razoável, e a ideia que veio a pergunta quando a gente acabou esses trabalhos foi, a gente pode generalizar isso para alguma distribuição fora da distribuição dos casos particulares da distribuição Gama generalizada? Ou será que foi só uma sorte a gente ter conseguido pegar isso da distribuição Gama generalizada, pegar alguns casos particulares e que a coisa funcionasse bem para elas? É bom, então, primeiramente eu comecei a procurar algumas distribuições, procurei a distribuição Waitlindly, e aí a gente conseguiu obter o estimador de forma fechada para a distribuição Waitlindly, depois eu peguei a distribuição beta, que aí a distribuição beta tem dois parâmetros que não tem forma fechada, a gente conseguiu obter para a distribuição beta, e aí pensei, ah, não vou sair publicando um artigo para cada uma dessas, vamos tentar fazer uma generalização do método, porque a gente sabe que o método funciona, e vamos tentar deixar o método um pouco mais geral, e, bom, e aí as pessoas começam a aplicar para os seus casos particulares, e aí a possibilidade de publicar isso como um novo método de estimação. Então, vem a ideia de generalizar esse método e tentar obter as propriedades assintóticas desse método. A gente já vem trabalhando isso já faz um tempo, a gente tentou a primeira vez, inclusive a gente mandou o artigo para a biométrica, tomou uma paulada, mas eles mandaram boas sugestões, e aí eu vou falar para vocês o que a gente foi modificando ao longo do tempo aqui quando a gente fez as modificações, e, bom, me submeti o artigo para outra revista agora, mas a gente tomou bastante tempo para acionar as revisões que a gente fecharam como sugestão, né? E, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a distribuição que a gente está tendo de trabalhar e tentar pensar em algum tipo de generalização. A primeira generalização que a gente pensou foi tentar trabalhar com uma distribuição generalizada, então era uma dessas possibilidades de uso desse monte de distribuição generalizada que está sendo introduzida ultimamente. Então a gente pega, sei lá, uma generalização da distribuição gama e tenta verificar se dá para obter uma estimadora de forma fechada. Várias pessoas trabalharam com um monte de generalização da distribuição gama, às vezes alguma dessas é útil, né? Nesse sentido para obter esse estimador. E aí, bom, então a gente pensou em introduzir uma função g aqui e nós, bom, a gente derivou umas equações que a gente chamava de equações generalizadas aqui para poder obter os estimadores. Vocês vão ver que isso aqui lembra bastante o estimador de massa e verossimilhança, porque a esperança dessas derivadas aqui pode ser igual a zero, ela vai ser igual a zero quando for uma função densidade e probabilidade. Inicialmente, a gente tinha proposto que essa g fosse uma função densidade e probabilidade, então a pessoa tinha que propor uma generalização, mas aí foi uma dessas extensões que eles falavam, isso é muito restritivo, a pessoa tem que pensar numa generalização para depois tentar obter os estimadores, e aí a gente conseguiu estender isso para qualquer g. Então, essa função g aqui pode ser uma forma que você adicionou uma função extra na distribuição que te ajudou a obter o estimador em forma fechada, mas não precisa ser uma função densidade e probabilidade, certo? Mas bom, se essa g, a integral dela, a gente voltar para a distribuição normal e calcular a integral dela aqui, a integral dela vai ser igual a zero, certo? Deveria estar igual a d de x, não d de beta. Mas bom, então a ideia é parte do pressuposto de que a gente tem uma distribuição normal, a gente tem que pensar quantos estimadores a gente quer tentar obter, pega uma função generalizada, deriva os estimadores, e se esses estimadores tiverem algumas características, a gente consegue obter os estimadores em forma fechada. Mas de toda forma, é um desafio tentar encontrar essa função, mas o interessante é, se isso vale, a gente acabou denominando-nos como uma generalização estimador de massa versus minança, porque sobre algumas condições, aqui quando a gente volta a g para a densidade normal, e a esperança lá vai acabar sendo zero, a gente consegue voltar para o estimador de massa versus semelhança normal, certo? Nosso método conhecido com o estimador de massa versus semelhança, numa situação bem particular, e quando tem outra situação, a gente consegue obter os estimadores que a gente quer. Mas, o objetivo de tentar, não sei, como eu digo, tentar unificar essa teoria, tentar propor umas características gerais, a gente definiu algumas funções que vão ser úteis, essa H aqui, a função H, que vai ser as derivadas do parâmetro, em termos dos parâmetros beta aqui, da função G, menos a esperança, depois eu vou voltar para essas funções e vou explicar um pouco sobre elas, sendo que elas são bem simples de se obter, tem outra matriz J aqui também, que é a matriz J de esperanças, e a matriz K, que é a matriz de covariança entre as funções H aqui, que pode parecer complicada aí nisso, mas foi necessário somente para poder deixar bem formalizada. Então, eu achei a nossa função J, uma função K, e a gente tem o nosso teorema principal aqui, que dado a gente ter uma amostra aleatória, e se essas funções J e K estão definidas em 19, que estão definidas em 19, existem IJ no ponto zero invertível, e esses HJ são funções mensuráveis em X, com as derivadas que existem também, e são contínuas em θ, para todo θ, existe uma função mensurável, de tal forma que ocorrem essas condições aqui, similar, mais ou menos algumas condições que a gente tem no estimador de massa da similhança, e aí a gente chega no nosso resultado principal. Então, com uma probabilidade convergindo para 1, quando o N vai para o infinito, os estimadores generalizados de máxima verossimilhança possuem solução, especificamente existe uma solução que possui forma fechada, mensurável, no espaço X aqui dado um X tamanho N, com uma probabilidade convergindo de N até N, quando o N vai aumentando para o infinito, que satisfaz a condição 23. Ademais disso, o estimador é fortemente consistente, é um estimador fortemente consistente para o θ0, e ele possui uma distribuição normal assintótica, parecida com a forma da distribuição normal, lá com o estimador de massa da similhança que a gente conhece, no entanto, era aquela velha dúvida que a gente tinha inicialmente, como que a gente conseguia derivar a variância do estimador, certo? Basicamente, esse não é o limite de Kramer Hall, lembra um pouco aqui o método delta que a gente está utilizando, tem uma relação com o método delta, mas a gente consegue com essas funções J e K obter a matriz de variância, a variância do nosso estimador. Então, bom, a gente conseguiu formalizar bem os resultados, às vezes aqui parece um pouco difícil verificar essas condições, e aí a gente conseguiu escrever uma família que tem uma característica que parece um pouco a família exponencial, mas essa família que não é família exponencial, é uma família bem mais geral, inclusive a distribuição beta que não pertence à família exponencial é um caso particular essa distribuição. Se a gente consegue escrever os estimadores nessa forma aqui, a gente só tem que verificar essas duas condições, os J tem que estar definidos, e o J tem que ser invertido, e as esperanças aqui tem que estar bem definidas para a teta, certo? Então, a gente simplifica bastante o que tem que ser verificado, e só tem que verificar esses dois pontos para conseguir obter a matriz de variância. E, novamente, da mesma forma que o resultado anterior, o estimador que a gente vai obter é fortemente consistente para a teta zero, e ele tem uma distribuição assintótica, normal, com uma matriz com um valor zero aqui, como a gente está subtraindo o valor aqui, e a inversa dada por essa expressão. E bem bacana, o trabalho já está disponível no archive, então eu não vou entrar nos detalhes aqui de como foi feita a demonstração, mas tem lá quase 10, 12 páginas de demonstração na PENSA, que vocês podem saber quem tem mais interesse nos detalhes da demonstração que a gente utilizou, mas acreditamos que o resultado está bem redondinho agora, está bem formalizado, e pronto, agora a gente conseguiu propor uma teoria geral por um estimador que a gente estava pensando. E agora a gente precisa mais se preocupar. De uma forma muito simples, podemos encontrar novas distribuições ou pegar outras distribuições que a gente quer tentar obter estimadores em forma fechada e tentar de alguma forma encontrar estimadores para essas distribuições. Por exemplo, eu peguei um caso aqui da distribuição beta, todos já, a pessoa conhece a distribuição beta, os alunos que já têm trabalhado com ela, ela tem essa forma muito simples aqui, como tem essa funçãozinha beta, quando você calcula as derivadas dela, você não consegue estimador em forma fechada para nenhuma das distribuições. então o que a gente fez? Pegou uma distribuição beta de quatro parâmetros, tinha um A e um C adicional aqui, que tinha essa forma, calculamos as derivadas e as derivadas desse A e desse C ajudam a gente a obter os estimadores em forma fechada. Então a gente obteve as equações generalizadas aqui, a gente consegue depois verificar aquelas duas condições de uma forma bem simples e quando a gente obteve as equações generalizadas colocando o A igual a zero e o C igual a 1, a gente obtém essas expressões e o A igual a zero e o C igual a 1 volta à distribuição beta. Então quando o A igual a zero e o C igual a 1 a gente consegue voltar para a distribuição beta. Então a gente calcula as derivadas do A e do C e depois elimina eles na equação que a gente tem aqui. Faz as manipulações algébricas e consegue assistir uma dois mil em forma fechada. E aí pronto, não é muito difícil a gente consegue depois obter a matriz daquela inversão daquela matriz J e K que ela tem essa expressão aqui, certo? E a gente consegue obter a variância dos estimadores e bom, a gente fez a comparação só que a gente viu que conforme a gente foi aumentando esses dois parâmetros do estimador ele tinha um pouco de perda de eficiência então ele não ficava igual para a distribuição beta. Então dependendo da distribuição a gente não consegue obter o estimador exatamente igual o estimador de massa versus violência. A gente chamou o estimador de modificado, certo? Que é o vermelho aqui e o estimador de massa versus violência. Piorava um pouco na estimação e em alguns casos melhorava um pouco mas para ser juntos a gente colocou aqui o caso em que a gente teve o pior resultado para que a pessoa possa ver qual foi a perda que ele teve. E bom, de todas as formas era uma forma de estimar os parâmetros que tinha que fazer uma maximização de duas equações não lineares e nesse caso a gente obteu o estimador de forma fechada. Dependendo do problema que a pessoa tem e se necessita utilizar um tipo de forma fechada essa poderia ser uma boa abordagem. Aí uma das coisas também que eles criticaram ou que veio como uma sugestão e a gente trabalhou um pouco nisso é que basicamente a nossa ideia inicial havia sido aplicada para a distribuição gama, beta e depois eu deixei a distribuição weight-lingley como um exemplo também para ser adicionado. Mas era tudo isso do ponto de vista de variável. Então uma das críticas que eles pensaram é se o método funciona bem mas se for para conseguir trabalhar com situações simples e que não tem censura que não tem nada de variável então a ideia é tentar estender isso um pouco do ponto de vista de variável certo? E talvez com censura um pouco mais de complexidade então os dados deveriam ter um pouco mais de complexidade porque essas situações são situações muito simples e bom pegamos a distribuição pegamos censura aleatória na função de verossimilhança conseguimos usar uma aproximação aqui da distribuição da distribuição gama incompleta porque quando a gente adiciona a censura na distribuição gama a gente acaba tendo essa funçãozinha extra que complica bastante o problema porque quando a gente tem essa função gama aqui as derivadas da função gama extremamente complexas a gente conseguiu utilizar uma aproximação razoavelmente boa para a distribuição gama que tem nos livros de matemática e bom reescrevemos a função e conseguimos obter o estimador de forma fechada para o fi e para o mi do ponto de vista considerando censura certo? e aí bom novamente como é uma aproximação tem uma perda de eficiência a perda é pequena mas ao menos por exemplo você pode utilizar isso se não se preocupa com se o erro na segunda ou na terceira casa decimal não vai te fazer diferença mas o custo contacional sim ou se você quer utilizar isso por exemplo em um dos artigos a gente utiliza esse valor estimador como ponto inicial do estimador bayesiano então isso aqui também pode ser utilizado como pontos iniciais e bom conseguimos obter um estimador para censura e do ponto de vista quando a gente começou a desenvolver o trabalho pensamos vamos tentar estender isso para a distribuição bivariada a gente já tinha posto esse artigo no archive em 2021 quando a gente fez a primeira submissão e depois a gente tentou formalizar mais a ideia fazendo as correções seguindo as correções as sugestões dos servidores e bom como estava no archive e a gente já tinha derivado isso para a gama a gente conseguiu encontrar alguns outros trabalhos que infelizmente fizeram isso na nossa frente mas bom o pessoal acabou fazendo isso na nossa frente mas conseguiu publicar em boas revistas então um dos autores Zhang, Kim e Moon eles conseguiram obter o estimador de forma fechada com correção de vício igual a gente estava fazendo para a distribuição bivariada então eles usaram a mesma ideia os mesmos resultados e conseguiram obter o estimador com a distribuição bivariada foi publicado na Journal com multivariante análise depois um outro autor acabou estendendo isso para a distribuição gama multivariada e bom o Nadaraj também havia feito isso de uma forma um pouquinho diferente mas também conseguiu para uma outra distribuição bivariada gama e bom já dá para ver que o pessoal consegue utilizar bem essa ideia consegue ser uma coisa escalável para modelos bivariados modelos trivariados modelos multivariados com a presença de censura seria a possibilidade de considerar outros modelos como distribuição beta multivariada uma distribuição etilíngua multivariada ou incluindo outras situações como modelo de regressão como isso funciona quando a gente tenta agregar variáveis regressoras no nosso estimador então são coisas que a gente está tentando considerar agora bom o artigo está finalizado dessa forma então a gente submeteu vamos ver se a gente consegue ter um resultado positivo mas a gente está trabalhando com outras distribuições bivariadas com alguns alunos e estamos tentando estender essa ideia então assim foi uma para fechar basicamente o resultado foi uma coisa que começou muito simples e começou ao contrário porque geralmente a gente começa a fazer a gente propõe uma teoria um modelo geral e depois começa a desenvolver os casos particulares e aí é o caso muito simples você tem uma teoria geral as aplicações e a gente fecha disso só que a motivação veio ao contrário a gente conseguiu obter os estimadores e depois tentou verificar como que a gente conseguia propor uma teoria geral e para mim é um gosto é uma alegria muito grande estar apresentando esse trabalho exatamente nesse seminário porque a ideia começou exatamente em Minas Gerais então foi um evento por isso que eu falo sempre para os alunos que é muito importante estar participando do evento eu estava participando como aluno de doutorado no final do meu doutorado foi estendendo isso até o povo de doutorado com alguns trabalhos que a gente fazia e deu excelentes publicações publicações muito boas espero que continue dando pelo menos mais uns dois ou três artigos estendendo essa ideia para algum tipo de problema certo agradeço muito o convite do Marcos estou à disposição se vocês tiverem algumas dúvidas eu acho que não passou do tempo ainda mas assim eu acho que a primeira dúvida que muitos acabam perguntando e que antes de fechar eu já tento iniciar e já deixar mais claro é uma pergunta que sempre me aparece é como a gente tenta encontrar essa função G certo alguma forma simples alguma forma tranquila de encontrar ela bom a forma que eu tento fazer é eu tento pegar a distribuição que eu quero trabalhar por exemplo eu quero a distribuição beta procuro algumas generalizações que já estão propostas na literatura e verifico se funciona para as distribuições para as principais que eu tentei trabalhar com elas que inicialmente eram algumas distribuições que eu já havia trabalhado que eu já havia manejado elas e algum outro problema consegui encontrar para elas sem problema consegui encontrar para a distribuição general exponencial Poisson que também já tinha feito alguns artigos com ela a distribuição oitilingue então assim o método a gente consegue obter para vários casos vários casos particulares e bom algumas coisas que podem ser estendidas para o futuro por exemplo é como a gente consegue obter uma expressão de correção de vício geral para esse estimador novo então uma coisa que a gente mostra a gente está tentando estender e exatamente o efeito disso do ponto de vista de modelos de regressão então a gente consegue obter isso para covariável para modelos que tem covariáveis principalmente porque a gente tenta fazer a função de ligação de uma exponencial de beta x e às vezes isso dificulta um pouco nas derivadas então a gente está tentando pensar como que a gente consegue manejar isso mas são coisas que eu estou trabalhando com ou com os alunos ou com o Eduardo que também continua mexendo um pouco com esse estimador enfim muito obrigado pelo convite estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida e bom meu correio é este se vocês por acaso acharem alguma distribuição tem forma fechada ou estou com interesse de trabalhar com alguma distribuição particular podem me mandar um correio que vai ser um prazer trabalhando com vocês bom é isso obrigado estamos te ouvindo aqui obrigado pela palestra eu vou ver se alguém se alguém quiser fazer alguma perguntinha pode abrir e enquanto o pessoal pensa eu vou tomar a liberdade para fazer dois comentários talvez um comentário e uma pergunta primeiro eu queria dar parabéns por tentar generalizar um problema específico e não abandonar a causa eu acho que claro você resolveu um problema prático lá das torres de sinais eu já vi o Lousada falando alguma coisa disso no celular que tinha que chegar e tomar uma decisão e os caras faziam o que tinha tipo assim tem que é a gente sabe mas se eu tenho que tomar atenção na hora eu tomo e é bom o suficiente eu vejo qual antena aqui era uma coisa assim eu procurei qual antena ativar qual que está mais perto qual que é melhor sinal era alguma coisa nessa linha dito isso então parabéns é muito legal na verdade tem um paper que generaliza tudo e eu sou contra esses papers que cortam pega e faz uma gama não você tem uma teoria geral agora que na verdade olha você precisa achar isso você precisa achar aquilo e com isso essa teoria aqui vai encaixar e você tem que falar sabe ela tem esse paper pra mim tem relevância mas aí sou eu né cada um tem sua culpa bom dito isso eu vou fazer uma analogia aí ao comentário quando você está rodando aprendizado de máquina e você roda tipo o SVM uma técnica muito comum é pega o seu problema projeta num espaço bem maior e lá nesse espaço maior a solução é simples enquanto no espaço reduzido a solução é super complexa então você joga um kernel que pega na dimensão 2 joga pra uma dimensão às vezes 5 lá ele é linearmente separado e aqui ele é um problema totalmente não linear muito essa é uma analogia muito parecida com o que vocês estão fazendo pega aqui a beta não tem joga pra um espaço maior aparece e volta a solução no espaço menor ela tá aqui forma fechada tem as propriedades então eu faria esse análogo aí porque isso é é uma técnica comum no pessoal que o pessoal de aprendizado de máquina faz eles jogam muito pra um espaço muito maior que seria a sua versão generalizada e depois eles acham a solução do espaço original que lá ela é simples aqui ela é complexa então assim acho que é um pouco o que vocês estão fazendo assim muito legal eu vou subir desse exemplo é muito bom porque você ajuda o livro do Tibichirani ele vai explicar lá pra SBM é muito comum vou dar uma olhadinha porque você ajuda muito na motivação principalmente porque uma outra motivação na época quando eu tentei escrever num artigo eu tentei mais ou menos ir com a ideia do último M você não consegue obter percebição multinomial quando você aumenta os dados você consegue obter estimador em forma fechada percebição multinomial era uma coisa mais ou menos assim aí eu pensei em vez de você aumentar os dados você aumenta os parâmetros e depois você elimina e aí é uma lógica parecida o outro também você joga pra um espaço maior lá ele é linearmente separado eles tem até figurinha assim é um círculo aqui o SBM só procura plano só linha reta ele não consegue separar quando você joga no espaço maior as bolinhas ficam pra baixo a outra do círculo fica pra cima então você acha um plano que separa muito você não tem um livrinho que tem é a mesma lógica e aí a solução é óbvia quando você projeta de volta ela é um círculo que separa os dois o SBM não faz isso então é legal eu acho que tem uma analogia e uma ideia por trás a crítica talvez é a que você já tacou eu sempre tenho que ter uma discussão generalizada com esse negócio que tem que ter certas características então aí um ponto pra quem quiser criticar sempre tem um crítico que vem e dá uma detonadinha isso não tem pra onde fugir eu resolvo aqui por um lado faz parte acho que faz parte do processo o que você está mostrando é olha apesar de ter essa restrição não é tão difícil pelo menos para as instruções que são amplamente utilizadas essas já tem várias possibilidades que funcionam e a teoria continua valendo nada te impede de pensar em generalizações que sejam úteis quando você tem um problema na mão então isso é legal também e do ponto de vista bem dizendo tem alguma coisa que faça sentido pra você com essa teoria toda pregantista né então do ponto de vista eu não pensei assim eu sei que geralmente o que eu tentei pensar inicialmente foi de fazer a correção de vício utilizando mais ou menos a ideia do estimador penalizado lá mais ou menos o que o David Furr tinha feito propondo a pessoa usar o priori de Jeffress e aí bom a gente conseguiu o priori de Jeffress pra fazer uma aproximação ao priori de Jeffress e tentar fazer a correção de vício desse jeito mas assim não pensei muito bem na época até pensei cara eu tentava escrever isso aí mais da ideia do ponto de vista bem-seando só que como a gente já tava mais na parte da propriedade assintótica do estimador eu falei ah vamos bem as propriedades é melhor ir por esse caminho e bom quando a gente começou a fazer o trabalho teve essa chegamos nesse ponto de que a gente vai fazer um salame o trabalho ou a gente vai formalizar o negócio e bom a primeira coisa o Lousada me falou faz distribuição bivariada e eu falei não a gente vai formalizar o negócio e aí tá bom formaliza o trabalho e depois a gente faz distribuição bivariada a hora que a gente começou mexendo distribuição bivariada me sai publicado na jornal multivariante análise até atacada pelo menos a distribuição bivariante me sai mas aí pelo menos conseguimos formalizar bem o trabalho e agora espero que a gente consiga publicar em algum dos nossos serviços e pelo menos assim a teoria a gente conseguiu fechar bem tem essas limitações de encontrar distribuição g que às vezes é um pouco difícil mas assim pra mim passa a ser um pouco divertido porque o dia que eu vou tentar encontrar uma distribuição beta será que é fácil aí peguei duas distribuições as duas eu conseguia encontrar uma beta levava para o estimador de forma fechada e outra beta levava para o estimador de forma fechada e aí vamos comparar as duas basicamente os mesmos resultados aí também entra em outras discussões então não era complicado então a gente conseguia assim as distribuições que eu tentava pegar para poder fazer achava com se a distribuição não for muito complicada dois, três parâmetros a gente conseguia achar sem problema né e aí depois veio a ideia exatamente a gente ia estar aí mais para o mundo bivariado com censura talvez depois algum problema com a aplicação de cura como é que fica e vamos ver agora sim o trabalho está finalizado a gente acabou editando isso faz poucos poucos meses que veio as últimas as últimas mudanças que a gente acabou fazendo o artigo por isso que quando você vai no archive lá se você vê foi um processo o trabalho começou a gente acabou em 2021 depois veio as notificações que a gente fez e agora a gente colocou a última versão aí faz uns 4, 5 meses no archive o artigo está como é que ele consegue ser publicado né alguém mais tem algum comentário pergunta se tiver só abre o microfone se apresenta conversa com o Pedro ou curiosidade como é que ele chegou na publicidade sei lá boa tarde professor Pedro meu nome é Eric eu sou aluno do mestrado achei muito bacana seu trabalho parabéns eu sou mais da parte numérica uma coisa que eu gostei bastante foi que o estimador ele é muito geral e por ser fechado acho que ele é muito útil para a parte numérica porque às vezes a gente quer estimar um estimador e alguns métodos por exemplo o método de Newton precisa ter uma estimativa inicial seja próxima para garantir convergência então eu acho que vai ser muito bacana nesse sentido aí uma questão que eu fiquei em dúvida é que no início da teoria geral tem umas equações que relacionam logaritmo esperança derivada me pareceu com aquelas equações da família exponencial tem essa restrição para a função dela pertencer à família exponencial isso é engraçado porque assim exatamente o que aconteceu aqui foi esse primeiro teorema ele garantiza para qualquer distribuição incluso a distribuição beta não está na família exponencial então esse teorema aqui ele tem incluso algumas condições adicionais A, B, C uma condição adicional B essa condição aqui é adicional essa condição C isso aqui vai para qualquer função para qualquer distribuição depois para facilitar um pouco as contas para quem quer brincar com isso tem essa estrutura aqui mas que também não é da família exponencial incluso por exemplo a distribuição beta que não está na família exponencial está dentro dessa família aqui distribuição 8 linda e também está aqui dentro então essa aqui é uma estrutura um pouquinho mais geral do que da família exponencial e ela facilita só na hora de verificar as condições então foi muito simples a gente pegava derivava as duas matrizes muito simples no artigo aparece como é que a gente derivou as matrizes lá para um monte de aplicação e depois fala nota que as esperanças aquelas são finitas e aí pronto acabou todas as condições já estão verificadas e aí a gente já consegue manter a consistência forte do estimador e a distribuição normal assintótica e aí é bacana porque essas são condições simples de você verificar você lembra que no estimador de massa você também tem que verificar algumas condições você falando um pouquinho sobre a parte computacional uma coisa que eu não falei aqui mas que veio na época losada acho que inclusive ele apresentou uma vez uma tabela que foi o quanto é o custo o custo computacional é menor e bom até para amostras assim amostras moderadas o nosso estimador é 20 vezes mais rápido amostras pequenas moderadas a amostra é grande aí o ganho computacional é gigantesco a diferença de tempo é muito maior do que 20 vezes mas é sempre no pior das situações é 20 vezes mais rápido do estimador então vamos supor que você quer fazer não sei alguma divisão uma árvore de decisão aí fica bem fácil para sempre maximizando e repetir esse procedimento não sei um milhão de vezes porque o tempo computacional é muito pequeno em segundo é quase terceira quarta casa decimal ele era muito rápido então ele ganha bastante no ponto de vista computacional como eu te falei você consegue aplicar isso para qualquer distribuição independente se está na forma exponencial se não está na forma exponencial se é uma distribuição bivariada multivariada que tem uma estrutura muito estranha não necessita essa restrição isso foi o problema que a gente teve é engraçado porque a gente já colocou os dois teoremas e o cara da revista ele falou pra gente ah e o artigo só está vocês demonstram o negócio para a forma exponencial eu falei não tem o teorema geral lá em cima mas bom o artigo já tinha sido negado e não tinha como mais mandar de volta então bom aí a gente tem que justificar melhor no artigo para não ficar aparecendo que tem essa restrição muito obrigado ficou bem claro agora gostei muito que o estimador é bem mais rápido então assim a única restrição que tem mesmo é de ter uma distribuição generalizada para aquela distribuição que eu queira isso mas quase você não vai ter uma distribuição generalizada você pode utilizar qualquer função certo então vamos supor que você conseguiu não sei você pegou sua distribuição a gama você adicionou um x ao quadrado um x alfa na frente se você adicionou um x alfa não vai ser uma distribuição uma densidade de probabilidade você fez uma generalização que não é uma função densidade de probabilidade mas não importa porque a g aqui essa g que a gente está mexendo está aqui para trás essa função g aqui é qualquer função certo qualquer função que tenha um parâmetro tradicional não necessita ser uma função densidade de probabilidade isso foi o que custou mais tempo para a gente conseguir estender porque quando você cai para uma função densidade as demonstrações te facilitavam muito mas quando a gente estendia isso para qualquer função complicava bastante a demonstração então qualquer g isso facilita muito porque às vezes para você construir uma função generalizada você tem que fazer aquelas exponenciações que acaba complicando um monte a função densidade então se você conseguir adicionar algum parâmetro alguma partezinha ali que te ajuda a obter estimador em forma fechada você já ganha isso daí depois é só voltar para a equação original e aí não precisa se preocupar muito bacana obrigado professor Pedro a Rosângela ela assistiu pelo Youtube em vez de zoom ela fez uma pergunta aqui eu vou passar a pergunta dela no caso censura aleatória como foi estimado o indicador de censura ou esse indicador não é estimado a função que a gente começou aqui com a função de censura a gente construiu da mesma forma usando a função de sobrevivência e com o menu de altaí então vai ser aquela velha definição alguns chamam de censura aleatória ou censura tipo 3 o T é o mínimo entre a observação completa e a observação censurada e a função indicadora de censura é 1 se a observação for censurada 1 se a observação for completa e 0 se for censurada e aí é como se fosse calcular a estimadora de massa da distribuição gama com censura aleatória essa aqui é a função de verossimilhança dela daquela velha forma mas está certo tem que facilitar um pouco não colocar muita informação censura aleatória quer dizer que ela é não informativa sim a censura não informativa é aleatória porque eu acho que a Rosane foi a situação que esse delta seria um parâmetro esse delta é conhecido não isso é aquela forminha que a gente faz na sobrevivência mesmo o x é o mínimo entre os dois o i só que o delta vai ser uma função indicadora que vai ser 1 se a observação é completa e 0 se a função é censurada e aí bom a gente está estimando só os parâmetros aqui esse delta mas nesse caso o delta é uma também uma variável aleatória nesse caso ambos os casos são aleatórios então é deixa eu ver se ela ela deu um ok bom é obrigado só vou perguntar a Rosane ela viu a apresentação pequenininha desse trabalho com uma apresentação de 15 minutos quando ela veio para cá no 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 evento do de ciência de dados internacional que ela estava aqui no ano passado então fiz a primeira apresentação agora consegui fazer a apresentação um pouco mais completa e aí obrigado pelo comentário professora tem mais um aluno aqui no youtube chama Lucas Rezende ele está falando professor parabéns pelo trabalho pensando em um cenário geral quais são os maiores desafios que o senhor considera para a obtenção desses estimadores para outras soluções de interesse eu acho que assim o maior desafio mesmo seria você pensar uma dificuldade razoável tentar encontrar essa função G então eu gostaria de no futuro tentar dar condições mais simples ou talvez encontrar uma uma forma específica de você adicionar um G talvez você considera uma função que sempre que você coloca não sei um x alfa tal nessa função aqui ela vai te dar um estimador de forma fechada para aquele parâmetro eu acho que se conseguisse encontrar uma função dessa seria primordial porque daí você consegue obter muito passo para qualquer distribuição que você quiser então não sei se isso é possível creio que não mas seria muito bom se existisse isso e eu acho que assim o que eu gostaria de ver no futuro desse método é a pessoa conseguindo distribuir não eu não quero ficar publicando artigos fazendo agora eu vou fazer para distribuição gamba para distribuição tal para distribuição tal uma distribuição bivariada eu gostaria de ver os outros tentando conseguir encontrar distribuições e aplicando para esse método porque eu conheço umas 15 distribuições que dá para aplicar para isso só que eu não vou ficar publicando as 15 então espero que o pessoal consiga encontrar aí já encontrei várias distribuições que dá para fazer esses casos particulares e vamos ver vou deixar o artigo disponível espero que saia publicado rápido e com tempo esse método possa ser utilizado pelas pessoas então vamos ver se isso se sai eu acho que no método geral quando tiver um problema relevante as pessoas vão achar essa distribuição e vão usar o Matheus está com a mão levantada vou passar para ele um segundo só que a Rosângela mando mensagem que agradecemos sua resposta o trabalho é muito bom e damos parabéns Matheus obrigado Zé foi um prazer boa obrigado parabéns aí pela apresentação Pedro muito legal se eu entendi bem essa teoria toda veio primeiro de um problema de negócio um problema aplicado você depois foi e generalizou queria que se entrasse mais detalhes sobre a aplicação e quais tipos de problemas práticos você é capaz de resolver então exatamente aí o problema acho que alguns já viram a apresentação do Lousada que foi o primeiro artigo que saiu basicamente o que acontecia é a gente encontrou vários problemas principalmente no ponto de vista de processamento de sinais na parte do processamento de sinais eles precisavam de um método eles tomam algumas decisões depois de estimar o parâmetro lá eles chamam o parâmetro ômega da distribuição que chamava distribuição Nakagama esse parâmetro é um parâmetro que mede alguma coisa como um decaimento do sinal para algum problema e com base esse parâmetro eles tomam um par de decisões só que esse parâmetro ele era calculado dentro do celular da pessoa então chega o sinal estima dentro do celular da pessoa toma algumas decisões não sei talvez para procurar um novo sinal para mudar de antena alguma coisa do tipo e eles precisavam disso que fosse calculado em tempo real e bom você está no seu celular você precisa de para calcular isso como se fosse uma calculadora porque seu celular não vai abrir o R todas as vezes encontrar o ponto que maximiza ali e depois se tornar o valor se for fazer sair um milhão de vezes no seu celular seu celular vai queimar vai ficar quente de tanta vez tanto que você vai ficar tentando encontrar esse processo então o que eles faziam nos artigos e me surpreendeu bastante porque quando eu pegava os artigos a primeira vez que eu fazia uma revisão de literatura eu achei 10 artigos publicados tem fator de impacto 5, 6 e eles faziam aproximações que perdiam muita eficiência eu falava cara tem que a pessoa que está querendo aproximar o estimulador de massa para mim não tem sentido nenhum o estimulador de massa para a simulência acabou funciona bem é rápido você vai calcular no R é muito rápido mas nós precisava calcular isso como se fosse uma calculadora você vai ter o somatório dos x dias ali você colocou o valor sai e aí bom e aí o pessoal tentou derivar isso de várias formas e a gente falou agora a gente conseguiu matar o problema bom para a mostra a gente está mais em 4 3 e já não tem mais vício então bom para a gente conseguir finalizar esse caso e aí bom depois a gente saiu estendendo isso para outras distribuições e tentou formalizar a teoria geral e aí com isso a gente crê que funcionou razoável o artigo acabou recebendo bastante citações eu espero que o pessoal consiga usar esse estimulador de forma fechada que a gente acabou propondo mas a motivação vem exatamente desse ponto de processamento de sinais e foi basicamente isso hoje eu tento ver assim pouco tempo eu comecei a dar uma olhada para você conseguir aplicar isso para poder criar molhões de árvore de decisão para poder fazer as divisões em vez de calcular o estimador de massa a verossimilhança para cada vez você vai calcular o valor que minimiza o erro quadrático médio de uma divisão de árvore você ouve o estimador de forma fechada que deveria fazer com que a árvore fosse dividida muito mais rápido aí seria uma forma de você agregar co-variáveis aí no modelo né então eu acho que assim dependendo de alguma coisa você precisa fazer o cálculo muito rápido esses estimadores podem ser extremamente eficientes então espero que vá mais ou menos nessa linha Entendido obrigado Bom gente chegamos aqui a duas e meia se alguém tiver mais alguma pergunta por favor faça se não agradecer o Pedro novamente deixa eu ver 15 milhares de canais no YouTube não tem perguntas no meu WhatsApp não tem perguntas então pronto agradecer o Pedro novamente e aos alunos aí que ficaram até o final semana que vem tem mais daqui a pouco vocês devem receber o e-mail aí agora toda semana a gente vai ter até o final do semestre tá novamente obrigado Pedro se puder continuar aí um pouquinho bater um papo com você aqui e o pessoal vocês estão liberados gente valeu tá ótimo foi um prazer pra todos muito obrigado viu e se alguém quiser desenvolver alguma coisa conjunta gostou da ideia meu e-mail é esse vai ser um prazer trabalhar com vocês fico aguardando aí e a Pugetí ele tem várias possibilidades fico espero que alguém vai ser um prazer